O que você tanto almeja nessa vida, que você dá tanto valor? O que tem maior apreço para você? O que você busca com mais fervor, com mais disponibilidade? Qual a disponibilidade que você dá mais aqui na Terra? Para quem você dá? E observando isso, essas indagações, esses questionamentos, isso me faz lembrar do salmista. O salmista descreve no salmo 42, verso 1 e verso 2. Olha que mensagem que este escritor nos traz, que possamos refletir nesta mensagem. Para observarmos como temos nos comportado na nossa caminhada, na nossa jornada, tendo como referência esse salmo. Olha o que ele diz. Salmo 42, verso 1. Olha que comparação este escritor faz nesta passagem. Salmo 42, verso 1 e verso 2. Como suspiro a costa pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. Que possamos tentar, ao menos, ter este mesmo apreço que este escritor tinha para com Deus. De ter a cada dia ser sedento, ter sede de Deus, ter sede do Senhor, da presença de Deus na sua vida. E ele descreve esta passagem magnífica. Reflita sobre isso. Observe o seu cotidiano, como você tem se comportado. Como você tem colocado como prioridade na sua vida a presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando.